Bom dia a todos, é o seguinte, o massacre de Patinga, que ocorreu naquela época, eu também vivenciei isso aí, pois naquela época morávamos no bairro Lanari, chamado de Candagolândia, e minha mãe naquele dia, dia 7, me levou para uma consulta, justamente no local onde é agora o escritório central, naquela época ela não sabia de onde vinha balas, o meu pai teve que esconder dentro de uma manilha, o meu tio também escondeu uma manilha, agora um amigo do meu pai, infelizmente, entrou na manilha, mas foi alvejado, morreu na hora, então são coisas que nós temos que olhar, e só esse lado, contando para vocês aqui agora, que ainda não contei para a Comissão da Verdade, que eu espero que eles vão lá em casa conversar com a minha mãe para ela colocar melhor essa história. Então, companheiros, nós assumimos o sindicato, coincidentemente ou não, nessa época, pois o sindicato que estava lá era da Osminas, a turma de Pelego, que sempre entregou os direitos dos trabalhadores. Quero dizer a vocês e a Comissão da Verdade que o sindicato está de portas abertas para olhar todos os documentos que existem no sindicato e que estamos muito felizes que a Comissão da Verdade, o trabalho que eles estão fazendo agora. E quero dizer a vocês que, a partir de hoje, quem vai comandar o sindicato dos trabalhadores não sou eu nem os diretores, estamos metalúrgicos, porque, na verdade, nós que sempre sofremos com essa perseguição que perpetua até hoje, onde os arapongas daquela época ainda continuam ainda. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que nós do sindicato dos trabalhadores, juntamente com os trabalhadores, estamos muito felizes com a Comissão da Verdade, que está fazendo um bom trabalho e que, a partir de agora, vamos vivenciar uma época melhor, juntamente com toda a comunidade e os trabalhadores em geral. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto